Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha e bate na palminha Alô, alô, alô Bora começar tudo É assim, ó Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha 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 Eu acho que ele tá muito de vagar ainda, viu, mano? Não peraí pra você, não é, tio? Acelera aí, acelera aí, ó! Acelera aí, acelera aí! Parabéns! Parabéns! Alô, xíio! Alô, xíio! Ela vem, mamãe, não sei parar Me diga assim, eu pego em toda a missão Seu amor me dando, sem a dor Parabéns! 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 Parabéns!